Bom, boa noite. Eu já falei no vídeo da sapatilha anterior a este, eu estou montando uma 29 agora, uma bicicleta MTB 29 e já estou há algum tempo comprando as peças, troquei algumas peças da 27,5 por peças de 29, algumas coisas eu comprei novas, algumas coisas eu comprei usadas, algumas peças eu ganhei e eis que chegou aqui para mim a última peça que faltava do quebra-cabeça, o par de freio, comprei usado no Mercado Livre, o freio trata-se de um Shimano M447, é um alívio, então, vamos conferir aqui no primeiro ano a situação desse freio que chegou para mim agora, um freio usado no Mercado Livre, o vendedor é lá de Araras, muito rápido por sinal, o cara foi muito gentil, muito rápido na postagem e estamos bem, as fotos parecem que estão muito bonitas, se eu não me engano, eu preciso de uma sanguínea deles, trocar a oliva, ele teve que cortar o conduíte, mas eu não me recordo, mas olha só, está bem embalado, vamos usar o meu plástico bolha, vamos dar uma olhadinha, é isso mesmo, tem um cortado aqui que ele retirou da minha bicicleta, não vai ter que fazer a sangria e é o pessoal, olha só aí, lacrou bem aqui para não entrar poeira, nenhuma contaminação no sistema, isso é muito bom, muito legal, olha, o manete está em perfeito estado de conservação, é muito novo mesmo, vocês podem dar uma olhada aí, não sei se ele está fazendo foco. Esse é o traseiro, que passa por dentro do quadro, então ele tem que cortar exatamente. Está aqui a pinça, pastilha, pastilha praticamente nova, a pinça não tem uma arranhada, está aí, M447, para livre, para livre, se não me engano, M16, mas já é um freio melhor do que o MT200, que é o mais barato aí de entrada da Shimano, o suporte, aqui os parafusos, não vimos sem nenhuma arranhadinha, e o dianteiro, que provavelmente não está cortado, está completo, aqui, o seguinte estado de conservação, então, amanhã eu vou estar levando para o Fábio, o amigo meu, montar, e espero que sábado, a bicicleta já esteja de pé, tudo montadinho, e ir para o primeiro pedal e fazer o review da sapatilha para vocês, ah, antes de encerrar esse vídeo, eu vou mostrar ela mais uma vez, vamos lá, faltou um detalhe mais de perto, está aqui, são três tiras de álcool, para dar um aperto mais firme no pé, eu troquei a palmilha, coloquei uma palmilha mais grossa, que era da minha Scott, antiga, então, olha aí, um solado de borracha, ele é mais maleável, do que das sapatilhas normais, então, se você ficar andando muito com ela, provavelmente esse solado vai gastar mais rápido, então, eu não aconselho a ficar andando muito com essa sapatilha por aí, evite andar demais, porque esse solado, pelo que está meio parecendo, essa borracha aqui, ela é muito maleável, ela vai desgastar com mais facilidade, então, mas está aí, é uma sapatilha de R$150, ainda está esse preço, quem tiver interesse, volta no vídeo anterior, está lá, o vídeo que eu coloquei, falando dessa sapatilha, do unboxing dessa sapatilha, e o link do Mercado Livre, onde eu comprei, tá, joia pessoal, então, um vidinho, simplesinho aí, eu estou sem, estou sem Photoshop ainda, Photoshop não, estou sem, sem o Premiere para fazer edição, não estou, estou sem nenhum programa, de edição de vídeo no computador, então, só estou trabalhando com fotografia, então, estou com Photoshop, Lightroom, originais, então, eu estou sem o Premiere para editar meus vídeos, então, está sendo assim, direto e reto, na lata, sem cortes, está aqui, a sapatilha de R$150, falou, assim que eu fizer, o primeiro pedal com ela, eu vou levar a GoPro, vou fazer um vídeo, para dizer minhas impressões sobre essa sapatilha, valeu pessoal!